E aí galera, tudo beleza com vocês? Vamos a mais uma dica aqui de Shadow of World 3 galera, vou estar ensinando vocês aqui agora um farmzinho, uma manfa super aqui, de onde vocês conseguem estar farmando esse teste belíssimo aqui do Cavaleiro Negro né cara, muito da hora cara, bem bonitão mesmo, e é bem fácil tá galera, bem fácil mesmo ó, depois que você chegar aqui no castelo, vocês vão subir até essa graça aqui, ponto de controle do castelo Ensis tá, é onde a gente enfrenta aqui a Relana tá, chegando nessa graça aqui galera, muito tranquilo, vocês vão sentar aqui, e por que que vocês vão sentar galera? Porque se vocês sentar, o Cavaleiro já vai tá descendo a escada cara, então dá para você chegar aqui e dar um crítico nele né, muito fácil para armar cara, aí vocês já vão arrancar uma boa de uma quantidade de vida dele, e aí basta continuar atacando, para você estar matando ele, e contar com a sorte dele, ele tá dropando as peças necessárias né, para você estar montando o set de vocês, olha deixa eu pegar alguma coisa, vamos ver o que que é aqui, ó manoplas galera, beleza? Acabei de pegar mais um item, como vocês viram, é bem rápido o farm tá galera, não levei muito tempo, e com isso aqui vocês conseguem tá, pegando né, os itens do Cavaleiro, só que tem um porém galera, ele só dropa a armadura tá, por que? Tem um outro Cavaleiro num ponto específico aqui, que eu já trouxe o vídeo para vocês, que ele dropa a arma, que é esse machadão que vocês estão vendo aqui ó, é o grande martelo de astro preto, só que esse Cavaleiro aqui, se vocês viram, vou resetar, ele também carrega um escudo tá, então provavelmente, vai ter um outro Cavaleiro, em algum outro local aqui, que quando a gente mata ele, ele vai dropar o escudo tá, então provavelmente a gente tem que matar um Cavaleiro em outra localidade aí, para a gente conseguir tá pegando o escudão dele aí, também beleza? Assim que eu descobrir onde tá esse Cavaleiro aí, eu trago um vídeo para vocês beleza? Então espero que vocês deixem aquele like aí galera, que isso ajuda bastante o canal, perca um segundinho aí para vocês estarem se inscrevendo também, para fortalecer aí, beleza? Aquele abraço a todos vocês, tenham um ótimo fim de semana e até o próximo vídeo!